Com certeza, se você vem ao Chile, você já ouviu falar na vinícola Conte Aitoro. Ela é uma das maiores exportadoras de vinho da América Latina. Um dos seus vinhos mais conhecidos é o Cassiero del Diablo. E hoje eu vou te levar para conhecer a lenda que tornou o vinho chileno mundialmente conhecido. Vem comigo! Hoje nós vamos fazer o tour Marquês de Casa Conte, que é um tour com sete degustações de vinho, guiadas por um sommelier e com uma tábua de queijos maravilhosa para harmonizar com essa degustação. Assim, se você gosta de vinho, esse é o passeio ideal para você. São sete taças, desde o vinho tinto aos vinhos brancos. É maravilhoso! Lembrando que esse passeio, o tour Marquês de Casa Conte, já tem uma duração especial para que você possa aproveitar melhor a vinícola. Geralmente, o tour tradicional tem três degustações de vinho. É um tour mais rápido, mas esse é um tour mais completo. E aí eu tenho certeza que vocês vão adorar essa experiência de ter sete degustações de vinho aqui na Conte Toro, poder passar mais tempo na vinícola também. Vai descobrir a lenda que tornou o vinho chileno mundialmente conhecido. A gente tá fazendo esse tour no inverno chileno. Hoje é dia sete de julho, então tá bem frio, como vocês podem ver pela minha roupa, né, de casaco, meia calça, botinha. Tá bem frio. E a gente vai aqui fazendo um passeio pelos jardins da vinícola, podendo observar um pouco também da história da Conte Toro. Esse tour é feito com guia da própria vinícola. Ele tem vários idiomas. Tem inglês, tem espanhol, tem português. No nosso caso, claro, a gente faz o tour em português. E o guia da vinícola vai contando um pouco sobre a história, sobre os jardins, sobre as plantações. Nessa época do ano, vocês não vão conseguir ver uva, né? A gente vai ver as parras, assim, as parreiras de uva bem sequinhas. Mas aí o guia também vai contextualizar e vai explicar um pouco sobre a plantação, sobre a história e sobre a produção de vinhos aqui da vinícola. Esse é o Jardim de Variedades. É aqui onde o guia da vinícola vai explicar pra vocês um pouco sobre a configuração dos solos de diferentes cepas de uvas. Aqui tem Malbec, tem Cabener Sauvignon, tem vários tipos de uva. Lembrando que a gente tá no inverno, então tá tudo muito sequinho. A gente não consegue ver a partir de setembro é que essas parras de uva voltam a florescer. E aí sim, vem chegando a época da colheita. Em março, abril, você consegue provar as uvas direto aqui das parras de uva. Mas agora, como tá inverno, tá tudo bem sequinho. Pra quem não sabe, a vinícola Conte Toro tá localizada no Vale del Maipo. E aqui, o Vale del Maipo, ele tem as suas características. O solo tem as características próprias também. Nesse lugar, no Jardim de Variedades, a gente vai aprender mais sobre. Nesse ponto do tour, a gente já fez as três primeiras degustações de vinho. Um vinho branco e dois vinhos tintos. Eu tô aqui na bodega, em espanhol, ou adega em português, como você preferir. Tô aqui em uma das adegas da Conte Toro. Nesse lugar que tá bem aqui atrás de mim, imagina que em cada barril desse de carvalho francês, a vinícola armazena aproximadamente 225 litros de vinho. São mais ou menos aí umas 300 garrafas por barril. E tem milhares aqui atrás de mim. A gente vai conhecer também um pouquinho dessa produção, do processo de armazenamento desse vinho. Aqui nessa área subterrânea, é onde a gente vai ver a lenda do Cacierro del Diablo. Mas, esse ponto do tour não vai ter spoiler. Pra vocês descobrirem o que vai acontecer daqui pra frente, vocês têm que vir fazer esse passeio. Lembrando que a taça que a gente faz a degustação de vinho é um presente. Já tá incluído no valor do passeio. A gente leva de brinde pra casa. Vem com essa caixinha toda fofa. E é uma taça que vem aqui com o nome da Conte Toro. Já vem gravado especial. E atenção, tem uma regra, tá? Com essa taça aqui, você só pode tomar vinhos da Conte Toro. Não pode tomar vinhos de outras vinícolas. Aqui mesmo, ela é feita com uma parra de uva, né? Dá pra perceber que foi crescendo e dando volta em toda a parede. Olha só como tá tudo sequinho. Fica somente as pastas das uvas já, né? Como não tá na estação, fica tudo bem sequinho. Mas também é um lugar que fica lindo. Tanto no inverno quanto no verão, tem todo um charme. Agora chegou o nosso momento da degustação Marquês de Casa Conte. É uma degustação com quatro vinhos, mais uma tábua de queijos, guiada por um sommelier. Então aqui a gente vai ter uma experiência e uma proximidade mais profissional com os vinhos. Onde o sommelier vai explicar pra gente um pouco de cada vinho. A gente vai harmonizar com queijos e vai aprender mais realmente sobre esse universo. Esse foi o Tour Marquês de Casa Conte, aqui na Avenida Colacão de Titora. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse passeio, sobre essa vinícola. Lembrando que pra mais informações e tudo o que vocês queiram perguntar ou saber, eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, o link do nosso site, o número do nosso WhatsApp, pra que vocês possam perguntar também. A gente se vê no próximo vídeo do Turistic TV. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho